Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. E Divertidamente 2 é uma obra-prima da Pixar, a história e um vídeo. Vamos lá para este filme que está fazendo muito sucesso aí, em análise do Clark. E eu estou curioso porque eu acho o conceito muito bom. Eu acho o conceito Divertidamente muito bom. Ainda não vi o 2 e, pelos vistos, eu agora vou tomar spoiler, não é? Mas faz parte do meu trabalho. Deixem o like no vídeo original, se inscrevam. 3, 2, 1, play. Anteriormente no universo... Anteriormente no universo... Anteriormente... ...é o cinematográfico de Divertidamente, Pixar. Chama-se Inside Out em inglês? Aqui, automaticamente, assim que você nasce, uns bichos, digo... Bom, não sei explicar o que são. São emoções que ficam dentro da cabeça humana, a controlando como se o seu cérebro fosse uma máquina. E todo mundo do mundo tem essas emoções. Até mesmo gatos e cachorros, como vimos no pós-créditos do primeiro filme. Que loucura... Eu acho o conceito muito bom. Cura isso. Bom, aqui conhecíamos Wiley, uma garota comum que, como qualquer outra garota comum, possuía suas emoções. Dei uma ênfase no comum porque fiquei me perguntando como a Pixar faria as emoções de pessoas com problemas mentais barra psicológicos. Conforme, não é? Se fosse uma pessoa depressiva, teria mais bichinhos de tristeza, talvez? Não sei. Não, claro. Claro, sim. Seria bem interessante. Bom, as emoções básicas da Wiley... Eu, por exemplo, tenho ansiedade. Se existirem esses bichinhos na minha cabeça, com certeza existem uns três ou quatro de ansiedade mais do que... Tem um de alegria, depois tem três ou quatro de ansiedade. Acho que seria por quantidade, talvez. Alegria, como a líder, a emoção responsável por fazer a Wiley se sentir alegre. Medo, a emoção que controla a Wiley fazendo com que ela sinta medo e, consequentemente, muitas vezes, a livra de muita furada. Nojo, como a emoção que controla as coisas que a Wiley não gosta. Eca, não quero. Raiva, bom, acho que essa já é auto-explicativo. E tristeza, que também já é auto-explicativo e você agora deve estar se perguntando. Ué, sim, eu já nasço com esse sentimento de tristeza guardadinho ali pra alguma coisa. Mas pra que caralhos eu vou querer usar a tristeza em algum momento da minha vida? Ha, aí é que está. Muitas das vezes que a Wiley esteve muitíssimo feliz, antes ela estava muitíssimo triste. Ou seja, recebeu um consolo, um presente, algo do tipo. E no peipum, a alegria voltou muito mais forte do que antes em harmonia com todas as emoções que aprendem que são importantes. E que a Wiley... Entendi um caralho. A Wiley precisa de todas elas para ser a Wiley. Essa foi a mensagem do primeiro filme. Entendi, foi nada. A coisa é que aparentemente as coisas terminaram bem. Porém, entretanto, todavia, a Wiley está entrando na puberdade. E com isso ela vai enfrentar um problema que muitos jovens, não só jovens, também adultos, me incluo nessa segunda faixa, enfrentam. Sim, odeio ter que enfrentar essa maldita emoção diariamente. Hashtag... Tensão. ...desabafei e sigo. Ansiedade, que já chega... Ah, oi! E aí querendo mandar em tudo, deixa a cabeça da nossa querida Wiley completamente bagunçada de um jeito que o filme retrata muitíssimo bem. Muitíssimo bem escrito em maiúsculo, é. Tem dever, velho. Já dei spoiler que gostei muito do filme, mas ninguém liga. O que importa é que hoje nesse canal, divertidamente dois. Continua tão divertido quanto o primeiro? Bom, isso não sei. Na verdade sei, mas não quero te dizer agora porque quero que você fique comigo até o final. Deve estar ainda melhor, não é? Aqui seguimos a história de Wiley, que tá no bem bom, bem balanceada com suas emoções, tá numa partida de hóquei. Nunca vi ninguém jogando hóquei no Brasil, será que? É mais na América do Norte. Isso existe aqui? Bom, quem sabe? Wiley continua sendo uma ótima menina. Ela faz comida, bom, tenta fazer comida, estuda, ajuda o próximo, ajuda bichinhos, uma querida, a nossa querida Wiley. Em sua cabeça existem as tais memórias, que são essas bolinhas, e as memórias em ilhas, que basicamente são coisas mais fortes, como memórias em família, amigos, e sim, nessa fase da vida a Wiley tá mais ligando pra amigos do que pra família. É normal, né? Todas essas pequenas ou grandes memórias criam na cabeça da Wiley as tais convicções, esses fios brilhosos que representam as convicções da Wiley. Por exemplo, ela tem a convicção de que é uma boa menina, ela tem a convicção de que é uma ótima amiga, etc, etc. E todas essas convicções juntas formam na Wiley e o seu senso de si, coisa que no geral ajuda muito a Wiley a fazer coisas boas. Ah, entendi. A cagada é que Wiley agora tem 13 anos, e nessa fase da vida, adolescentes comuns costumam entrar na puberdade, e muitas coisas mudam em suas cabeças, e não só em suas cabeças. Se o personagem principal de Divertidamente Inclusive fosse um homem, eu diria que ia mudar nas duas cabeças dele, a puberdade. Enfim, nos 13 anos os adolescentes entram no ensino médio, conhecem novas pessoas, praticamente um mundo novo. A técnica do ensino médio é essa moça, que fala que Wiley e suas amigas jogaram muito bem, e por isso estão sendo convidadas pra participar de um acampamento de treinamento de 3 dias. Ok, e é por isso que ela vai ganhar na sociedade? Um acampamento esse que na cabeça da Wiley, se ela fizer tudo certo, logo logo ela vai ter uma chance no time veterano, o time do ensino médio. Wiley, apesar de tudo, é uma menina que se preocupa demais, então sim, ela gera na cabeça algumas memórias ruins de preocupação, mas dentro da cabeça dela a alegria geralmente joga todas essas memórias num poço de memórias esquecidas, minha... Porra, eu acho que a minha... eu não tenho alegria no meu cérebro. Memórias que não ficam no longo prazo. As coisas então aparentemente vão bem, porém, a maldita puberdade vem chegando e vem chegando com força. Então as emoções da Wiley estão sem conseguir dormir à noite. E tudo isso é devido a essas mudanças na cabeça da nossa menina. Então lá dentro tudo fica uma loucura. Esses trabalhadores que parecem M&M chegam pra fazer umas mudanças na sala de operações. Ixi! Cérebro da Wiley. E depois dessa grande manutenção, dessa grande... Mano, eu acho o conceito muito interessante, tá ligado? Nova atualização cerebral, Wiley parece ficar meio desconfigurada. E quando a emoção de raiva é usada, bum, é uma raiva fora do comum. Quando a tristeza é usada, bum, é uma tristeza fora do comum. Porém... É aumentado, né? Por hora, como as emoções da mãe são mais velhas e já passaram por isso, ela consegue ajudar a filha numa boa. Em um determinado momento, Wiley vai viajar de carro até o acampamento de hockey do ensino médio. E essa é uma cena que eu não mencionaria no vídeo, mas olha a piada que os carinhas da Pixar metem aqui. Fim de semana livre. Tem algum plano? Vamos poder limpar a garagem, se der tempo. É, deu ruim pro final de semana do véio, mas pela cara dele deu pra entender o que ele tava querendo pro final de semana. Ok, claro que... Correto? Ok, ok, ok. A Wiley tá empolgada pra caramba com a possibilidade de entrar no time da treinadora do ensino médio, mas as amigas dela, pelo que parecem, não. Até rola um olhar esquisito aqui na face da amiga da Wiley e a emoção de nojo meta fora o rosto da menina e descobre que sim. Elas têm um segredo. E o segredo é que ambas vão mudar de escola no ensino médio, deixando a nossa querida Wiley sozinha ali. E as, já pararam pra pensar como estão as emoções dessa outra menina? Já pararam pra pensar que nesse universo todos os seres humanos têm bonequinhos na cabeça que dizem suas emoções? Como é que você sabe que você não tem? Já pararam pra pensar que os humanos... Por isso é que eu acho o conceito interessante, tá ligado? E não sabem que tem esses bonequinhos na cabeça? Que complexo isso. Vai que nós também tem. Cê tá fazendo o quê? React? Mais um? Carde que tá aparecendo na tela e assiste lá esse vídeo. Link também na descrição. Meu bonequinho de Marte estaria orgulhoso agora pela introdução que eu fiz na propaganda. Seguimos. Nesse acampamento, Wiley de primeira acaba conhecendo Valentina Ortiz, a capitã do time de hockey do ensino médio. Uma das garotas mais populares da escola, blá blá blá. E pra impressionar a menina, Wiley mente dizendo que não mora no lugar que mora porque na cabeça dela, onde ela mora é um lugar de caipira. Você é pobre? Enfim. Uma coisa é que com... É pobre. Com tudo isso na cabeça da Wiley, a nossa querida fica meio mal e acaba... Ansiedade é maluca, mano. ...também ganhando algumas novas emoções e essas são... Inveja, que logo chega apertando os botões do cérebro da Wiley fazendo com que lá fora a menina inveje o cabelo da Valentina. Oxi, você tem que ter um cabelo mais bonito. Vergonha, uma emoção tímida que já chega fazendo com que a Wiley sinta vergonha do jeito que está agindo na frente dessa Valentina. Cadê a emoção da acne? Pra começar a crescer espinha na cara. Tédio, basicamente uma emoção que só vive cansada e no tédio tão cansada que ela controla as emoções da Wiley por um celular ao invés de mexer nos botões como gente normal. Digo, como emoções normais. Nostalgia, uma emoção que a Wiley ainda não possui, mas aparece de vez em quando pra se lembrar de algo nostálgico barra bom que aconteceu no passado ou pra fazer uma piadinha legal pro filme. Eu já tenho as duas, é nostalgia e ansiedade. São estas duas aqui as que eu mais tenho. Nostálgico barra bom que aconteceu no passado ou pra fazer uma piadinha legal pro filme. E por último, e muitíssimo mais interessante, ansiedade. Uma emoção que já chega controlando a Wiley mais do que as demais e é muitíssimo interessante para mim a adição dessas novas emoções, principalmente a da ansiedade. Porque puberdade no auge, amigas que ela achou que seriam para sempre indo embora pra outra escola. Ela querendo mostrar serviço pra diretora do ensino médio, etc, etc. Pô, tá aí uma baita justificativa bem feita pra existência barra adição da ansiedade na cabeça da Wiley. Man, parece legal. Aliás, ansiedade... Eu volto a dizer, eu acho o conceito muito bom. E todos temos. É uma emoção básica você querendo ou não. E nem sempre é ruim. Eu mesmo tô ansioso pra bater um milhão de inscritos e não é uma ansiedade ruim. É, isso não é ansiedade. Isso é estar ansioso e ter ansiedade são coisas um pouquinho diferentes, tá? Ou seja, existe essa emoção. Porém, entretanto, todavia, e se a gente parasse agora pra tentar colocar essa situação no mundo real? Exemplo, tá eu e você. Meu bonequinho da ansiedade tá agitado. Aliás, acalma aí, amigão. E o seu pode tá tranquilo. Na verdade, espero muito que esteja. Espero que todos vocês estejam bem. Enfim. É, eu hoje tive de beber dois cafés pra gravar, portanto, não tô muito bem, não. Sim. Basicamente, essa conversa toda serviu pra destacar a criatividade da Pixar pra fazer isso tudo. Sim, eu também acho. É sim, todos temos essa emoção, mas a da Wiley nessa altura da vida tá bem presente. Se fosse descrever esse universo divertidamente em uma única palavra, a palavra seria criatividade. Sim. Baita filme bem pensado. Com a ansiedade no comando, Wiley pouco a pouco vai deixando as antigas amigas de lado pra andar com a Valentina. Afinal, a ansiedade a faz acreditar que suas antigas amigas vão embora e vão virar passado. Ou seja, ela acha que vai ficar só e por isso é muito mais vantajoso tentar se enturmar com a turma popular do ensino médio, mesmo você muitas vezes não curtindo tudo o que aquela galera curte. No vestiário do ensino médio, já com a alegria controlando a parada, a Wiley pega o celular pra tirar fotos com as amigas e acaba sendo repreendida pela diretora que por isso acaba recolhendo o celular não só dela, mas de todo mundo. E como ela... E a vergonha foi lá e apertou o botão. Ela ficou rindo meio sem graça da situação, isso sendo controlada pela alegria, a treinadora manda todas as alunas pra um treinamento pesado. Durante o treinamento, num momento de descanso, a Wiley escuta de longe algumas meninas falando mal dela, dizendo que ela começou com o pé esquerdo e que a técnica nunca vai colocar ela num time desse jeito. Já com a ansiedade no comando, a Wiley vai falar... A ansiedade agora vai atacar e a tristeza também. ...com a Valentina e começa a babar o ovo da menina pedindo desculpas por tudo e dizendo que ela comanda o time muito bem, que ela é incrível, blá blá blá. Porém a babação dá certo porque a Valentina acaba chamando a Wiley pra andar com ela. E isso faz com que todas as outras emoções passem a respeitar um pouco mais a ansiedade. Então ela vai controlando a Wiley mais do que todas as outras emoções com medo do futuro. Já que as meninas vão mudar de escola, começam a deixar elas de lado e vai pro time das garotas do ensino médio. E pouco a pouco a ansiedade vai tomando o controle do cérebro da Wiley, porque ela joga as promessas barra convicções antigas da Wiley pra longe. E a partir daqui, com a ansiedade no comando, porque ela manda pra longe a alegria e outras antigas emoções, Wiley vai se tornando uma menina completamente nova com novas convicções. Caramba, eu acho o conceito genial. Exemplo de convicção colocada na Wiley pela ansiedade? Se eu entrar pro time do ensino médio, eu não vou ficar sozinha. Essa é uma nova convicção da Wiley. Mano, na moral, eu acho o conceito muito interessante. É realmente um dos melhores filmes da Pixar, eu acho. Eu vou ver, velho. Eu devia ter visto antes de ver o vídeo, mas enfim, o meu trabalho é isso. Já repararam que o meu trabalho é pagar spoiler de filmes? Um dos meus trabalhos, eu faço vários trabalhos aqui no Salvatore Reactor. As outras emoções primárias estão por aí perdidas pelo gigantesco cérebro da Wiley e acabam indo parar nesse cofre onde ficam os segredos da Wiley. Eles ficam basicamente como emoções reprimidas. Nesses segredos... Tipo, a minha vontade de dar a bunda... Acontece. Conhecemos Bluffy, um desenho que a Wiley gostava quando criança, mas pelo que parece... Gente, é mentira. Olha o Pikachu. Para mim seria o Pikachu. É se ela não gostava. Ela ainda gosta. Então seria o meu Pikachu. Porque ele tá aí como um segredo. Esse desenho é como se fosse a Dora Aventureira da Wiley. Se você gosta da Dora, não esconda de ninguém. Ou você vai querer que essa coitada fique pesa como um segredo nesse seu cérebro escuro. Eu odeio a Dora. Eu odeio a Dora. Nossa, a minha raiva aumentou no cérebro. Também conhece Lance, esse galã de um jogo que aparentemente tinha tudo para ser bom, mas tinha um pequeno problema. Seu golpe especial. Que era essa merda aí. Então a Wiley gostava do cara, mas sim, deixava isso como um segredo porque ele era um personagem zoado. Então é tipo o meu Yu-Gi de Yu-Gi-Oh. Eu gostava muito quando era criança, mas aí mudaram as regras do jogo e eu agora achei estúpido e já não jogo mais Yu-Gi-Oh. Mas ainda gosto muito do Yu-Gi-Oh de quando eu era criança. Esse para provar que não é zoado vai libertar as emoções desse vidro, mas... Mas é, ele é zoado mesmo. Porém, esse segredo obscuro da Wiley ajuda as emoções a saírem daí. Os segredos saem do cofre com as emoções e... Qual era o segredo obscuro? Cara, cara, que piada genial temos aqui. Porque todo mundo sai do cofre de boa e por último, bum. O Lance quando vai sair dá uma bugada na porta. Clássico de jogo zoado e uma piada sutilmente muito bem colocada. Muito bom. Quando os guardas MM chegam, Lance mostrando seu verdadeiro valor decide enfrentar os caras. No começo parece uma péssima ideia, e realmente é. Mas o cara é tão bugado que bate nessa coisa que bate nessa outra coisa que gera uma reação em cadeia gigantesca que faz com que todos os nossos heróis consigam escapar daí. Boa, Lance. E aqui não temos vergonha. Eu tô achando muito interessante, cara. Na moral, eu preciso assistir este filme. Gunha de dizer que gostamos muito de você. Aliás, as emoções escapam e segredos escapam, porém, um não. O segredo obscuro da Wiley prefere ficar aí. Eu queria entender o que é. Qual será o segredo sombrio da Wiley? Essa é uma pergunta que nesse filme, infelizmente, não obteremos a resposta. Qual é o segredo? A gente queimou o tapete. A gente queimou o tapete? Pura, só isso? Achei que tinha sido aquela vez do Xuxi na piscina. Não, 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 não. O plano da raiva agora é invadir direto a sala de comando pra tentar ajudar a Wiley. Porém, a alegria diz que sem o senso de si, é inútil ajudar a menina e todos eles vão atrasar essa coisa no fundo da mente da Wiley. Enquanto isso, sendo controlada pela ansiedade, a menina acorda de manhã muito... Enquanto isso, sendo controlada pela ansiedade, eu há quatro anos. Let's go. ...muito, muito cedo pra treinar. Quem também aparece por aí é a Val, que por algum motivo foi muito com a cara da Wiley e chama ela pra sair com o grupinho popular. As emoções em paralelo percebem que enquanto resgatam o senso de si, uma das emoções tem que subir por esse cano e retornar à sala de comando pra puxar eles pra lá depois. Então a raiva é proibida porque a alegria acha que ela vai fazer besteira. O medo não vai porque tem medo. A nojo não vai porque não quer passar o vestido por esse cano sujo. E essa missão, então, acaba sobrando pra nossa querida... Na verdade, nada querida porque ninguém gosta de tristeza, da tristeza sim. De tristeza não. Então, mas por que não vai a alegria, velho? Tristeza. Já a ansiedade tá a todo vapor colocando novas convicções na Wiley. Dentre essas estão... E isso aos poucos, caso as outras emoções não apareçam logo, vai se formar na Wiley um novo senso de si completamente diferente do anterior. No fim desse treino, as amigas populares falam sobre esse tal caderninho vermelho. Meio que o diário da técnica onde elas querem é vituro sobre as jogadoras. Ou seja, se ela achar que tu é ruim, vai tá ali. Se ela achar que tu é bom, vai tá ali. O Wiley fica muito tentado a pegar o caderno, mas não pega. Então segue com as meninas, começa a agir de um jeito completamente esquisito pra se enturmar com elas. What the fuck? Faça vergonha e quando perguntada sobre qual banda favorita da Wiley, qual banda a Wiley mais gosta... O Wiley fala uma tal de vai lá e brilha. Uma banda que eu nunca ouvi falar, mas as meninas dão muita risada porque acham que é uma banda de crianças. E daí, suas porra? É cada qual com seus gostos. Calma, você tá nervoso, claro. A emoção de raiva deu uma puxada aqui na alavanca do meu cérebro agora, perdão. Enfim, a coisa é que a tristeza chega na sala de comando, fica escondida. E enquanto isso no mundo real, Wiley acaba menosprezando a banda que ela disse que curtia só pra parecer descolada. Ela começa a falar da banda de um jeito sarcástico. Quando as amigas chegam perguntando o porquê dela tá falando assim da banda que ama, Wiley continua com seu sarcasmo e até deixa as amigas de lado. Não dá pra elas nem espaço de fala. Sim, Wiley a essa altura, sem suas outras emoções, vai se convertendo numa verdadeira arrombada. Na hora de ir, as meninas falam pra Wiley que amanhã vai rolar o tal grande jogo de teste. Um jogo que não deveria valer nada, mas vale tudo. Porque há um tempo atrás, a própria Val conseguiu entrar pro time depois de marcar dois gols num desses jogos. Coisa que caloura nenhuma nunca tinha feito. Com isso, a ansiedade da Wiley ataca na hora. Então a menina não para de pensar naquilo. E enquanto isso, pelo cérebro da Wiley, as emoções estão cada vez mais perdendo as esperanças. E até mesmo a alegria, que sempre tenta manter tudo de pé, tá ficando sem chão. Vamos lá, alegria. Não desista, é você que todos buscamos. Enquanto isso na sala do injustiço... Eu não tenho alegrias no meu cérebro. Essa vergonha acaba achando a tristeza escondida na sala de comando. Mas ao invés de falar pra ansiedade, ela ajuda a tristeza porque tá vindo que a ansiedade tá acabando com a cabeça da Wiley. A ansiedade tá tão maluca que na cabeça da Wiley tem uma sala de imaginações. E ela não para de fazer a Wiley imaginar um monte de coisa sobre o que pode acontecer nesse jogo. É, mano. Tá muito bem representada a ansiedade. Consequentemente, não deixando a garota dormir. Quando descobrem sobre tudo isso, as emoções que estavam lá fora começam a jogar pra Wiley em pensamentos bons como... Vai dar tudo certo no jogo. Vamos entrar pro time. O Clark vai fazer um milhão de inscritos logo, logo. Eu vou aproveitar a promoção e comprar o videogame na loja a preço de noiado. Etc, etc. E em paralelo, a ansiedade vai jogando pensamentos ansiosos porque acha que isso é o melhor pra Wiley. Então aqui começamos um duelo entre pensamentos bons e ruins. No fim, os bons vencem, a Wiley consegue dormir e tudo aparentemente é bem quando bum. Começa a ir mal porque a ansiedade faz a Wiley lembrar do maldito caderninho vermelho. Meu Deus, mano. A ansiedade tá muito bem representada neste filme. Que arrombada. Então ela acorda no meio da noite e invade a sala da técnica pra pegar o caderno. Porém, quando vai abrir, começa a chorar. Por que isso se pergunta você? Graças à tristeza que pegou escondido o celular controlador mental do tédio e fez a Wiley se sentir triste pensando em como era errado fazer aquilo. Respondo eu. De qualquer forma, a ansiedade consegue o celular de volta e quando a Wiley abre o caderno descobrimos que ela não está no time, pois a técnica acha que ela ainda não está pronta. Então as emoções entram em colapso. A ansiedade começa a fazer com que a Wiley tenha um monte de ideias ruins que talvez possam mudar o pensamento da treinadora. Ela pega um monte dessas ideias que aqui são representadas por essas lâmpadas e dentre essas ideias estão a de pintar o cabelo que nem as meninas do ensino médio. Baita ideia de merda. Calma aí, Salvador Red. E no geral, fazer o que for preciso pra entrar pro time. Enquanto isso, as outras emoções finalmente chegam no poço de memórias esquecidas da Wiley como a do dia em que ela quebrou o prato favorito da avó como no dia que ela foi mal em matemática, enfim. Aí eles finalmente acabam achando o senso de si da menina então o plano agora é invadir a sala de controle e tentar deter a ansiedade. Como? Wiley precisa tomar remédio controlado? O que será que aconteceria com a ansiedade na mente da Wiley se por algum motivo ela tomasse remédio controlado ou fumasse droga? É, são duas coisas bem diferentes, deixando claro. Enfim, espero que ela nunca precise dizer que essa seja uma pergunta que nunca encontremos a resposta. Seguimos. A grande cagada é que enquanto as emoções primárias acham o antigo senso de si da Wiley lá na sala de comando tem algo muito grande surgindo. Um novo senso de si. Diferente do que a ansiedade pensava, um senso ruim. Pois Wiley agora acredita que não é boa o bastante. Tudo se complica quando lá dentro a ansiedade desesperada para que tudo saia perfeitamente como deva sair acaba causando um grande estrago aí dentro. Então a alegria vendo tudo isso fica muito mal. E visualmente essa parte do filme é muitíssimo interessante porque a cor aos poucos vai ficando escura. O tema vai ficando lento. E é uma analogia muito boa a esse lanche de cores em filmes animados. Lembro de ter visto isso em Homem-Aranha através do Aranhaverso que quanto mais um personagem estivesse, mais a cor do ambiente ficava escura. Enfim, detalhe interessante aí pra você. A alegria em uma cena deveras triste. Ha, que irônico. A alegria em uma cena triste. Acaba aceitando que talvez a vida da Wiley seja isso agora. Aceita que talvez ela tenha que enfrentar essa nova etapa da vida sentindo menos alegria mesmo. Porém ainda assim, fala que tem que levar o senso antigo da menina pra sala de comando. É normal ter menos alegria a partir do momento em que vai crescer. Porque sem isso o Wiley nunca mais será ela mesma. Quando esse tão falado jogo finalmente começa a ansiedade controlando a cabeça da Wiley que nem uma maluca faz com que ela faça um monte de besteiras como não passar a bola, brigar com as companheiras de time machucar um adversário, etc, etc. Machucar um adversário tá ok. Então por isso tudo, apesar dela ter feito dois gols a técnica manda ela esfriar a cabeça um pouco no banco. Sem poder consertar nada, mas mentalmente querendo consertar tudo Wiley acaba tendo sua primeira crise de ansiedade. Ela bate os pés, tem um aperto no peito. E meu amigo, tudo isso aqui é muito bem representado. É bem representado, bem explicado. E ver como tudo isso tá rolando dentro da cabeça da Wiley é muito, muito, muito interessante e barra criativo. Eu também acho, pelo que eu tô vendo. Lembram a palavra que define esse filme? Tá, aí é lá de novo. A coisa é que enquanto a crise de ansiedade tá rolando as emoções primárias finalmente conseguem voltar pra sala de comando e a alegria tira a ansiedade que tava em um completo estado de choque daqueles controles. Então ela consegue colocar as convicções antigas no lugar porém, entretanto, todavia, o nosso cérebro é muitíssimo complexo. Assim mesmo depois de ter colocado essa coisa lá as coisas não voltam ao normal. Mas ao menos tanto a ansiedade quanto a alegria aprendem que não podem controlar o que a Wiley é. Que algumas memórias não devem ser jogadas no limbo por mais difíceis que sejam. Inclusive, baita mensagem é essa. É muito chorável, mas é muito real. Memórias ruins também moldam você. Arrisco dizer que são as que mais moldam você. Então durante essa crise, o cérebro da Wiley rejeita o senso antigo e transforma a nossa querida Wiley numa nova menina. Uma menina com um novo senso. Uma menina que sim, sabe que é uma garota legal mas que por muitas vezes acaba sendo egoísta. Que é uma boa amiga, mas que por muitas vezes é uma péssima amiga. Que é boa no que faz, mas por muitas vezes falha. E assim como... Ah, então virou bipolar. É isso aí, acabou o vídeo. Com todas as emoções, entendendo e abraçando esse novo senso reconhecendo que ninguém pode ser perfeito a crise da Wiley é acalmada. De brinde ela ainda pede desculpas faz as pazes com suas velhas amigas e por fim, a cabine, o cérebro da Wiley chama pela alegria. Assim ela sai do banco e termina o jogo com a alegria no comando. Joga com um belo sorriso no rosto igual ao Rafael Leão do Milan. Tá aí, referência de futebol pra quentena de futebol. E ainda por cima português, hein? E apesar de terminar... Grande Rafael Leão. E se o Rafael Leão tá sempre jogando com um sorriso na cara, até é estranho. Já entrou no time ou não, do mesmo jeito que as emoções da Wiley se aceitaram lá dentro. Afinal, não dá pra controlar o que não está ao seu alcance. Infelizmente, lá fora a Wiley se aceitou. Aceitou que erra, aceitou suas origens e aceitou que não precisa ser como ninguém pra ser uma pessoa legal. Divertidamente 2 é um ótimo filme. Eu adorei tanto assistir quanto fazer uma resenha sobre ele. Adorei a visão que eles passaram sobre a ansiedade e como essa emoção em específico entrou e foi controlando aos poucos toda a vida da Wiley. E enfim, baita filme. Tão bom quanto o primeiro. Ele tá indo muito bem em crítica, melhor ainda nas bilheterias, batendo aí vários recordes de filmes lançados esse ano. E comigo? Tá aí a hora mais esperada, anota. Mas agora vou fazer o seu bonequinho da ansiedade lhe controlar um pouco ou da raiva porque eu tô falando e prolongando demais, mas eu gostaria de lembrá-los do videogame que tá na loja Preço de Noiado. Link na descrição e pode confiar que a parada é boa. Agora sim, seguimos. Comigo, Divertidamente 2 tem um 10 porque não fez um filme por fazer e manteu a qualidade. Não digam que melhorou, mas manteu. E por isso ele tem um 10. Isso é bom. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Falou. Mano, eu tenho de ver este filme, tá ok? Pareceu muito interessante e muito criativo e eu quero ver isso da ansiedade porque parece que foi muito bem representada. Deixem like, se inscrevam no canal. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.